Gente, esse aqui é o Rex. Eu comprei um remedinho pra dar a ele, porque ele tá com muita pulga. Não sei se tá dando pra ver. Ele tá com muita pulga. Aí eu comprei um remedinho pra dar a ele. Pra evitar as pulgas. Porque as pulgas tão maltratando o Rex. É o filho da riqueza. Né, Rex? Você vai tomar remedinho pra pulga? É? Vai ser ver. Tá dormindo, acabou de mamar. Ele tá com 19 dias hoje. Homem que tá bonitão, tá forte. Tá esperto, tá latindo. A olheira dele já tá abertinha. Ele já consegue escutar. Dez dias ele abriu o olhinho. E ele é bonitão, igual a mãe dele. Olha, você vê as manchas. Mancha branca no peito. Ele é preto, com marrom. Ele é o PINX0. Muito lindo. Bota ele em remédio. Para evitar a pulga. Porque a pulga tá chupando ele todo. Sanguinho dele todo. É perigoso ele ficar doentinho. Então nós vamos dar remedinho. Tá sonhando. O outro é sonhando. É Rex. Rex. É Rex. Que gracinha. Lindo. Então tá. Tchau, gente. Depois eu vou dar... Remédio também às duas irmãs dele. Tá acordando. Vai dar mais remedinho, né, neném? É remedinho, né, neném? Ó, mas que cabe na palma da mão. Que lindinho.